Qual a vantagem do PIX? Você não paga taxa de nada, você vende para ele aqui. Eu ganhei muito dinheiro vendendo cosméticos na pandemia com o PIX. Mas nós lançamos também o PIX Troco, o PIX SAC, você vai na Mercer, o seu jornalista, o João tem 30 reais aí, dá para mim, você paga o PIX, vai para a conta dele. Para ele é vantagem, ele não tem que levar aquele dinheiro no banco, que pode ser assaltado. O número de transações de PIX por mês está na casa de 1 bilhão e 300 milhões de movimentações. Os bancos vão deixar de ganhar de vocês 30 bilhões de reais por ano. Sem pandemia, sem corrupção, com Deus no coração, seremos uma grande nação.